Mas a senhora trabalhou no Ernesto Ribeiro, não é? Sim, foram muitos anos, né? Trabalhava no Ernesto Ribeiro e com a fusão eu vim aqui pro Múltiplo Escolha. Pois é disso mesmo que a gente precisa, né? De alguém que conheça bem o Ernesto Ribeiro. Ah, eu conheço como ninguém. Então a senhora vai poder ajudar a gente, né, professora? É, eu primeiro preciso saber do que se trata. Mas isso é simples, eu conto pra senhora. Quando eu era muito manchosa... Pois bem, crianças. Vocês vão ter que reeducar o pensamento de vocês. Isso se faz de dentro pra fora. Com meditação, com exercícios. Com uma dieta bem simples. Que dieta? Vocês vão ter que machucar chicletes, tomar sorvete e comer muita bala. Dieta maluca? É, e tudo diet, viu, Valério? Olha o colesterol. Crianças, vocês vão ter que comer como os jovens comem, entende? Fazer as atividades que os jovens fazem. Só assim, só assim, vocês vão reencontrar a juventude que se perdeu no interior de vocês, entende? Eu, eu, eu acho que eu entendi. Eu também. Até faz sentido, né? É. Muito obrigado, doutora. Não, 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 não. Diga obrigado. Diga a raça! Então, professora, a senhora vai ajudar a gente? Bom, eu não sei se eu deveria me envolver nesse... Mas o motivo é nobre, né? Ah, podem contar comigo. Ai, obrigada, minha frega, Val. Eu não te disse se vocês são essa mulher durona, mas no fundo ela é uma flor. Olha, e digo mais, é só uma questão de tempo pra vocês encontrarem o que vocês estão procurando. Ai, gente, é o que eu digo. Bom é assim ficar entre amigos. Olha, professora, a senhora é uma mulher muito boa, viu? Ai, para, para. Senão eu vou começar a chorar. Deus me ajuda a encontrar o que eu quero, gente. Um, dois... Até você chegar, você chegar, você chegar Eu não via graça nesse mundo Eu não tinha nada pra comemorar Até você me olhar, você me olhar, você me olhar Pra me fazer sentir coisas estranhas Que eu não sei como explicar Nem quero Ai, que isso! Ah, nem doi, ah, nem doi. Ai, Gustavo, voltou pra cantar mesmo, hein? Não foi rock'n'roll, rock'n'roll Mas deu pra tirar sua corda assim, direto. Não, não, toda a galera mandou muito bem aí A gente até que ficou bem afinado, viu? É, afinado tava você com a Angelina. Que isso, gente, imagina. Mesmo assim, quando eu tô cantando com o Gustavo Eu canto melhor, né? Mas que, 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 que Romance total, romance total. Não, 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 mas isso é verdade, cara. Quando a gente canta junto, fica bem melhor. Sabe o que eu tô pensando? A gente podia formar uma banda. Como é que é? Esse festival de talentos vai dar um novo gás no colégio, sabe? Ai, os nossos alunos são tão talentosos. É, é uma boa oportunidade pros alunos extravasarem a criatividade, né? Claro, claro, exatamente. Ai, hoje mesmo, quando eu tava saindo do colégio Já tava todo mundo com a cabeça no festival. Ai, é tão bom, Félix, tá lá no colégio Ver esses jovens, esses adolescentes virando adultos Todos com seus sonhos Participar da formação deles, sabe? Poxa, é um trabalho árduo, mas é muito compensador. Beatriz, é justamente sobre isso que eu gostaria de falar com você. Sobre o quê? Sobre o seu trabalho. Eu acho que você trabalha demais, meu amor. Eu sinto falta de você aqui em casa. Ué, mas você fica menos em casa do que eu. É justamente por isso. Se você ficasse mais aqui, ia poder cuidar mais da casa. Da gente. Cuidar de mim. Beatriz, quem sabe se você largar o colégio, hein? Eu posso te bancar, você sabe disso. Não, não. Peraí, peraí, Félix. Você tá me pedindo pra eu largar o meu trabalho? Estou. Montar uma banda? Você não acha uma boa ideia? Ó, o show de talentos tá vindo aí, hein? Ó, ó, galera, é uma, é uma, hein? Eu acho irado, assim, rock and roll total. Da hora mesmo, véi, da hora mesmo, ó. Eu até me animei, viu? Ah, sei lá, eu nunca tinha pensado nisso, assim, numa banda. Tá, mas pode ser legal, né? Vamos montar uma banda, galera? Vamos mostrar o talento de todo mundo e a gente vai rebentar nesse festival. Oi! Oi!